Quem é? Quem é o Nini que vai tomar banho? Quem é? Você gosta de tomar banho? Ele tá cansado de tanto correr Ele corre de mim, sem vergonha Mas não adianta correr não, porque vai banhar Mas não adianta correr Mas não adianta correr Mas não adianta correr Vem, vem Vamos enxugar Vamos enxugar ele Não, calma Calma Calma, tá? Já banhou? Tá com frio A torre é minha Ele já tá sequinho Mas ele acha que ele tem que se secar Mas eu já tô sequinho Já sequei ele Nossa, mas depois que toma banho O pelo fica bonito demais O pelo fica bonito demais Nossa senhora Meu Deus Meu Deus do céu Eu vou levantar aqui da cadeira E ele tá sequei ele tem que se esquentar Ó Vamos lá pegar Vamos lá pegar a raciãozinha Vamos Vem 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 Vem, Nini Vem, Nini Vai Vai Vem Vai se esregar em tudo Vem, Nini Vem, Nini Eu vou pegar Eu vou pegar A raciãozinha Eu vou pegar a raciãozinha Você quer a raciãozinha? Vamos pegar a vasilhinha Aqui A raciãozinha Vem, Nini Vem Vem Corre 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 É meu É meu Nini É meu Eu vou pegar Nossa senhora Que alegria Só porque tomou banho Que você fica com essa alegria? Você tomou banho? É só porque tomou banho Que você fica nessa alegria toda? É? É? Para os coelhinhos 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 Custos Vixe, agora eu não consigo abrir Nem o saquinho aqui Vou pegar a raciãozinha Você quer a raciãozinha? Você quer isso aqui? Você quer a raciãozinha? Ah, não que dito Você vai Vai comer a raciãozinha agora? Você tomou banho? Vai Você vai deixar o gatinho comer com você? O bichinho Vem comer, vem bichinho Vem bichinho Bichinho Vem bichinho Vem papai também Vem bichinho Vem bichinho Deixa o bichinho Vem comer também Deixa E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar o vídeo E se você caiu de paraquedas aqui Corre e se inscreve Assim você não vai perder o próximo vídeo E claro, gente Segue a gente no Instagram O meu é Carol Miranda Oficial E o do Lucky é Baby Lucky Miranda E aqui na descrição do vídeo Eu vou deixar a playlist dos vídeos do Lucky E também o link para vocês acessarem o Instagram dele e o meu E deixem aqui nos comentários o que vocês fazem na hora do banho do cachorro de vocês Qual é a rotina de vocês, hein? Agora que vocês viram qual é a rotina do neguinho E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Então, fiquem com Deus E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau